Uma palestra relacionada ao Novembro Azul, estivemos lá para conferir. Realizada no auditório de um hotel aqui da cidade, a palestra Hora de Se Conhecer foi ministrada pela nutricionista e endocrinologista, doutora Thais Dalla Bernardina Loureiro. Maçonaria é uma instituição que pugna pelo desenvolvimento humano, né? E também tem o desenvolvimento da sua comunidade, não quer só o crescimento e o desenvolvimento só dos seus membros, né? Mesmo porque a gente tem todo o lado de filantropia, então a gente realmente tem que divulgar esses temas, divulgar sobre o câncer de próstata, que foi o assunto principal aqui, mas também divulgar sobre uma vida saudável, sobre alimentação, sobre exercícios, que são essas coisas, são essas premissas básicas que a gente ouviu da doutora Thais, né? É que realmente vão nos dar uma condição de saúde para viver aí, ter uma vida plena com seus 60, 70, 80 anos, quiçá mais, né? E esses. Essa não é a primeira vez que a maçonaria realiza esse tipo de evento aqui no município. O combate ao câncer de próstata já foi tratado nos dois anos anteriores. O diferencial deste ano é que a abordagem se expandiu a toda a saúde masculina. O nosso foco essa noite foi a prevenção, né? Valorizar todos os efeitos de tudo que acontece no homem que pode levar a possíveis doenças. Alertar sobre alimentação saudável, sobre a prática de atividade física, sobre equilíbrio emocional, sobre a importância do sono, todos os meios que favorecem a ter uma vida saudável, um estilo de vida saudável. Porque aí não só prevenção contra o câncer, mas também como otimização da saúde e longevidade, que é o mais importante. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a loja Estrela de São Gabriel pela excelente iniciativa, a qual englobou todas as lojas de São Gabriel e região. O convite foi estendido. Sim, hoje podemos dar um passo diferente, né? Tanto instrutivo quanto emocional a respeito da saúde do homem, né? Que é tão importante.